Bola na trave E quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem que me dou imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Voltando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede Olha a bola na rede Olha a bola na rede É uma partida de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave Não altera o placar Bola na área Sem ninguém pra caminhar Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser um jogador de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol O subiu, rapaziada Quero ouvir você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Fala na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele teve dor imenso brilho Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Desarrolando agora é uma partida de futebol E o meio-campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave não altera o placar Bola na área sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meio-campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada